Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite A bacia tem dois molhos de quinto, um molho de alface, cebolinha, pimentão, tomate e pimentinha e cebola seca, por um real. Nós mesmos plantamos e nós mesmos vendemos. O que a senhora traz, consegue vender? Não vende tudo, mas um pouco vende, né? Vende aqui hoje, amanhã vende lá no Ouro Preto e a gente vai levando assim. O produto que a senhora traz é da sua roça? A metade, de osso a gente compra. Macaxeira, alface, pimentão, pimentinha e tem também o maracujá, a manga, são produtos que a gente traz lá da ilha. Tu és de onde, Sônia? Da ilha do Maçangana. Você mora lá? Nasci lá, me criei lá, estou morando lá. Eu vim da ilha, eu vim da ilha. Eu vim da ilha, pra trás, não nos estamos a mostrar. Eu vim da ilha, pra trás, não nos estamos a mostrar. Quase todo mundo que bebe lá, bebe de verdura. De vender frutas e verdura. Isso aqui já é de peço. Tem muitos anos, né? Que o pessoal viajava de barco de remo. Enchia as mercadorias, as verduras e vinha vender aqui. Onde é que fica a ilha do Maçangana? É, aqui próximo, vizinho, Petrolina. Fica mais Petrolina, né, do queijo ozeiro. É bom lá na ilha? É bom, é ótimo. Não troco lá por nada. O divertimento é o samba de velho. É alguma festinha que tem, só isso mesmo. São Gonçalo. O samba de velho é bom mesmo? É, a Maria é demais. Adoro o samba de velho. Quando é final de semana, aí a gente vem a divertir aqui no Porto do Arrudiador. Tem um barquinho que faz a travessia. Aí pra não estar em casa deitado, né? Ainda vem trabalhar aqui, dia de domingo, sábado e domingo. Antigamente eu plantava cebola. Velho, eu gosto de verdura. Aí eu deixei. Plantei uns cocos. Tem uns dois hectares de goiaba. É de que eu estou sobrevivendo é disso. Aqui tem de quatro a cinco anos só. Tem muita gente que está começando a plantar agora. Aqui mesmo só quem tem aí é o Constantino, o menino de Zézinho ali do outro lado e com um par de fela ali embaixo. Mas já tem outras pessoas plantando, já. Novinha, já tem novinha também. Cheguei aqui nessa ilha em 75, comecei a trabalhar com japonês, com uva e hoje eu sou proprietário. Tenho um pedacinho de terra e sobrevivo daquilo ali. De um tudo eu planto um pouco. Eu mexo com verdura, que é de que eu sobrevivo, né? Eu com a minha família. Aí já vem, eu planto uma goiaba, planto maracujá, entendeu? Eu plantava cebola também, mas de vez de cebola deu ruim pra gente. Aí a gente caiu fora. Sou filho daqui, nasci de criados aqui nessa região. E o senhor planta o que aqui na ilha? É que a planta mandioca é feijão, milho. Agora que estou plantando esse pimentão. Sempre planto. Aqui é bom demais. Aqui é uma maravilha. Por aqui não tem outro lugar melhor de a pessoa viver do que dentro dessa ilha. Aqui a gente é tranquilo. Aqui todo mundo é irmão. Aqui todo mundo é um irmão. Todo mundo considera um dos outros, respeita muito um dos outros. Tem aquela atenção. Eu acho que é bonito isso. A pessoa viver num lugar assim. Aqui é bom demais pra se divertir. Porque na hora que a turma quer brincar, faz o samba de véio. Ou faz um forró. Hoje em dia, de vez em quando tem um forrózinho, né? Aí vem as novenas de Santo Antônio. Essa festa é muito bonita, muito decente aqui. Aí reza, tem muitas rezas. Quando morre uma criatura, que a gente está naquela noite com aquele que morreu, a gente reza. A gente tem as que diz assim. O Virgem da Piedade O Virgem da Piedade A devoção nos obriga Rezemos pra as santas almas Rezemos com alegria Rezemos pra as santas almas Rezemos com alegria Nazaré, Nazaré Olha o povo do samba chegou Acorda quem está dormindo Levanta quem tem amor Nazaré, Nazaré Eu nasci aqui, me criei aqui E a coisa que tinha aqui era o samba Aí eu ia pro samba Meu pai, minha mãe, meus avós Eram eles que sambavam Aí eu via eles sambar E aprendi Quando eu entrei, eu gostei da sapateada E eu botei pra rochar o nó, como diz a história E fui evoluindo cada ano Ficando melhor, cada ano ficando melhor Aí até que eu entrei no grupo Conheceu ela no samba? Quase Foi quase uns forrozinhos que tinha por aqui Tinha uns forrozinhos de radiola de pilha Aí a gente ia pro forrozinho Aí lá comecemos o xodó Quando chegava veio do samba Aí dava uma embigadinha Aí o negócio foi chegando mais pra junto Dio e mãe d'água Como é que começou, Sandra? Aí já foi coisa do meu pai, não sei não. Quando eu me alcancei, já vi. E as penas que nem ele eu conheci, meu pai. Mas ele deixou os outros. Aí a quem ele deixou, ficou seguindo. E a gente foi crescendo, né? E foi vendo aquilo e foi seguindo também. E a quem ele deixou, já foram também se embora. Era minha avó, Celestina, Avelina, minha tia, Senhorinha, minha tia, Edimiro, meu tio, José, meu irmão, Massimiano, meu irmão, Francisco, meu irmão. E afinal, tudo era uma coisa só. Aí quando começava, todo mundo caía dentro. Do mais velho mesmo, só ficou eu e a Amélia. Só nós só. Aí o velho, que é meu marido também, ele é do samba também. Ele enfrentava. Mas ele adoeceu também das pernas, não aguentou mais nada. Aí entregou pra nós, José, nós é quem dá uma conta agora. O meu soco é quem trabalhava, como é? Brincava, né? Era quando era em janeiro, primeiro de janeiro. Aí ele brincava essa brincadeira. Aí ele morreu um rapaz novo, 34 anos. Aí eu fiquei, era garoto, fiquei brincando. Aí eu peguei uma cabeça de boi, aí eu fiz um garajal, um bumbum meio boi, aí eu ficava brincando mais os meninos. Aí quando ela, você sabe brincar, menino não é brincadeira, menino não é um bicho danado. Aí eu, aí que nós tirávamos, nas casas que nós saíram, assim, num pedacinho não saíram das casas tudo, não. Aí eles davam farinha, rapadura, menino naquele tempo era o cão. Aí nós, quando acabar, ia acabar a festa de nada, comer a rapadura com farinha. Quando eu cheguei aqui, já tinha começado pelos mais velhos, não sabe? Porque eu já achei o samba de velho, que no dia 6 de 1º de janeiro, a gente começava a cantar o rei, mas casa em casa em casa. Samba em todas as casas. Quanto mais tinha cachaça, mais tinha samba. Era, aí a turma animava. Aí muitas casas aí, até o dia amanhecer, e aí a gente continuava o samba. Quando se tinha uma comemoração, uma festa, uma de casamento, um batizado, assim, eles já programavam o samba de velho e a gente participando junto com eles, ali. Já vendo eles fazerem, a gente fazendo junto com eles. Na minha concepção é o seguinte, o samba de velho nosso aqui da região veio já dos escravos, os negros, velho. O pessoal é acostumado já em senzalas. No casamento desse meu pai, mesmo em 1916, ele já tinha 20 anos aqui na região. Como eles eram já nativos daqui, meu pai era nativo em 1916, eu acredito que o samba chegou aqui na região mesmo através deles, dos escravos. O samba de velho eu já alcancei. Eu era menino, pequeno, vivendo meus pais. A turma daqui da ilha é tudo sambando. Ali no Maçangano tinha um bocado que vinha para aqui sambar, cantar samba. Quase todos daqui, a geração daqui, todos são mestiços, né? Todos eles são mestiços, com índios. Quase todos eles têm sangue de índio. Minha avó era uma índia. Minha avó foi pegada no mato, lá dentro de cachorro. Eu vim da ilha, eu vim da ilha, eu vim da ilha pra cá, com o nosso samba mostrar. Eu vim da ilha pra cá, o samba bom ficou lá. Eu vim da ilha, eu vim da ilha, eu vim da ilha pra cá, com o samba bom ficou lá. Eu vim da ilha pra cá, o samba bom ficou lá. O batuque do samba de velho é quase o ritmo do Toré. O que a gente vê, assim, o pessoal batendo na televisão, em Salvador mesmo, eu passei um tempo trabalhando. E acho bonito o batido. Ele começa mais ou menos puxado assim, ó. E o samba de velho a gente a leva no outro ritmo. Se ela quiser fazer uma toada, ter cantado, é melhor. Esse pessoal daqui, daqui de onde eu moro mesmo aqui, aqui não se perde um. Tudo é sambista. Os meninos desde o tamanho, os bichinhos, tudo é sambador, tudo sabe sambar, os pais ensinam, as avôs ensinam, os irmãos ensinam, tudo são sabidos pra sambar. Manda uma criança, um cara que é um menino desse aí tirar um batuque, sabe tirar, sabe sapatear, sabe fazer tudo. Para que o samba não morra, a gente tem que ir treinando as crianças para dar continuidade a esse samba. Criança é coisa muito importante. Eu acho bom trabalhar com criança. Criança aprende rápido o que a gente ensina. Música O acarajé é pra mim a minha vida. Trabalho eu, trabalho meus filhos, trabalho meu marido. E eu ajudo algumas pessoas que trabalham junto comigo. Outra coisa que eu dedico muito é o samba. Adoro o samba. Desde quando o samba entrou na tua vida? Desde quando eu nasci, porque já veio de meus pais, aí era pequena, acompanhava minha mãe, meu pai e fui levando. No samba eu bato o tambureto. No samba tem uma parte, eu danço com uma garrafa na cabeça, porque muitas vezes não, o que o pessoal quer ver mais é essa parte. É isso que eu faço, quase tudo eu faço no samba. Hoje o samba está super organizado. Nós criamos uma associação, o nome da associação é a Associação Cultural. José Fizabel, do samba de velho da ilha do Maçangano. São 40 componentes. Esses 40 componentes, todos eles são daqui da ilha. Não tem ninguém de fora. Todos eles já são pessoas que... O mais velho tem 82 anos, que é seu Adelino. Depois vem a dona das dores. Dona Chica e seu Alberto deixaram de dançar poucos dias, que não aguentaram mais. Mas aí os mais velhos vão passando para os filhos, filhos para os netos e para os bisnetos. Então são essas pessoas que dançam o samba de velho. É a tradição melhor aqui. Ali para nós na ilha é o samba de velho mesmo. O que o senhor faz dentro do samba? Eu sou baterista do tambor. Música E é bonito a gente ver a dança, parece que excita mesmo as pessoas, que onde a gente vai o pessoal só se contenta se aquela embigada for feita ali na hora com aquele pessoal de fora, gosta de chegar, encostar e dar embigada, se o Adelino que gosta também dessas embigadas, ela também faz parte da embigada com o Feli, ela canta, tem massa e o pessoal, é uma dança frenética, parece que ali excita as pessoas, parece que chama, convida as pessoas a participar. Eu aprendi com meu pai, com minha mãe, que ele não deixava noizinho, um forró, uma sala de dança, mas um samba de velho, ele deixava noizinho, noizinho sambar, né, que era samba de velho, ele estava tão bem, até hoje nós samba, aí eu estou com 66 anos e quero ver se eu completo mais anos sambando, ainda não quero me sentar para um lado, para um canto, não quero me jogar não, eu já tenho 66 anos e quero interar os 80 e tantos anos sambando, é nem que samba devagarzinho, eu não quero interesse com o bando. Olha, vai eu pra lá, olha, vai eu mandar, olha, vai eu pra lá. E as músicas, as composições, de onde é que vem, como é que você... É da cabeça da gente, na hora que a gente está do sobra, a gente tira aquilo, aquele repertório vem que a gente já aprendeu, aí a gente canta o samba. Muitas coisas a gente traz na memória e na hora do samba, que toma aquelas cachaça, vem coisa na cabeça com a pessoa, aqueles que não sabem nem de onde vem, aí tudo dá certo. Eu sinto prazer, né? Sinto prazer estar sambando. Depois a pessoa está no sardinho, bom mesmo, que só vai se a pessoa tiver sardinho, que se doer as pernas num samba, porque não aguenta. É puxada sambando. Tem a dona José porque dançava, né? Com a garrafa na cabeça. Aí um dia, por curiosidade, eu disse, eu vou dançar com a garrafa. Aí eu peguei a garrafa, botei, não é que eu dancei? na cabeça. Aí eu peguei a garrafa, botei, não é que eu não falo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto